Boa noite, gente. Me chamo Luiz Carvalho e vou aqui apresentar o meu trabalho A Importância da Atenção Primária à Saúde no Combate às Arboviroses no Ceará E aqui sou eu, uma breve apresentação, Luiz Sebastião de Carvalho Neto, estudante do quinto período do curso de medicina da Universidade de Fortaleza Então, o que são as arboviroses? As arboviroses são qualquer tipo de virose que é transmitida por algum mosquito, por algum artrópode Mas de preferência mosquito, porque são os mais comuns E as urbanas são aquelas transmitidas no meio urbano Aqui tem um dos principais causadores de arboviroses, que é o mosquito Aedes aegypti E do lado, nós temos um dado retirado do boletim epidemiológico do Ceará em 2022 Em 2022 tivemos confirmados 86.537 casos de arboviroses, sendo 38.477 de dengue, 48.073 de chikungunya e 27 de zika Então, qual o papel da Atenção Primária à Saúde no combate a essas doenças? Primeiro tem que ter um conjunto, uma interdisciplinar entre agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias e a enfermagem E juntos elas vão fazer uma intervenção interdisciplinar focada em cadastro das famílias das micro-regiões Visita domiciliar, disseminação de informações, comunicação das informações, ou seja, saber como comunicar Porque não basta apenas você entregar as informações e ter que saber falar elas de forma correta E que seja assimilada pela população Porque a principal causa de intervenção dessas arboviroses é justamente a população entender o combate ao mosquito transmissor Combate ao Aedes aegypti, não deixar a água parada por um lado Aqui nem tudo são flores Existem muitas dificuldades que a Atenção Primária encontra Como, por exemplo, o treinamento insuficiente A insegurança Não pode atravessar aquela região porque ela é de facção E eu sou naquela outra região controlada por outra facção Se eu passar, eu morro, não tenho como combater isso Exposição ao sol, que pode dar diversas doenças ao lixo Outras doenças, calor também Além disso, uma baixa remuneração Que não condiz com a dificuldade do trabalho e a importância dele E, por fim, para que tudo isso melhore, para que tudo isso seja melhor feito Seja feito de forma mais efetiva É necessário um investimento pesado do governo Que esse investimento realmente chegue na Atenção Primária Não seja desviado, como a gente sabe Tem diversas casas de corrupção em nosso país Essas são as referências que eu utilizei E muito obrigado, gente